Oi galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tô fazendo a parte 7 7 Eu tô Jovem andando Jovem andando Vai cair de novo Gente Olha Bora Bora Vamos lá Pelo amor Foi muito Difícil Eu não aguento mais, tá gente? Olha lá Tá, tô esperando aqui meu irmão Gustavo Agora eu vou esperar o Gustavo Que eu vou também É, a outra vez ele caiu bem aqui mesmo Última vez Ele foi subir aqui e caiu bem E eu não tinha lugar pra segurar Gente, tá Deixa ele ir na frente pra eu pegar ele ali Olha lá Espera Aqui ó, dá a mão Tô gravando Tô gravando Felizmente Parte 7 Eu tô gravando a parte 7 mesmo Tudo Bora, bora lá pessoal Eu não consigo Vai, vai, vai A Nana vai também Vambora Você vai atrás Vai, vai, vai Meu Deus do céu Pera Vai, vai, vai Calma aí Calma aí Calma aí Daniele Mas junto, mas dá É 1, é 2, é 3 É 2, é 2, é 3 É 2, é 3 É 3, é 3 É 3